Olá, tudo bem? Meu nome é Oscar Smith, o filme Passando Ascensões do Sábado é o filme Todo-Poderoso, um filme de comédia e fantasia, um filme de 2003, um filme que teve uma crítica de 49% de um site rotamatoide, um site crítico. O filme é estreado por Jim Carrey e Morgan filma, um elenco, Jennifer Aniston, um elenco bem conhecido, um ótimo elenco, um filme, eu curti assistir o filme, um filme de comédia até muito engraçado, é um filme Todo-Poderoso que teve uma continuação, Todo-Poderoso 2, de 2007, todo perduroso. A vida do jornalista Bruce Nola começa a desmoronar pouco a pouco. Infeliz, ele passa a questionar a descontar as frustrações em Deus. Em um encontro inesperado com o próprio Todo-Poderoso, decide dar seus poderes ao Bruce. Todo-Poderoso contou com um orçamento de 81 milhões e o filme foi muito bem nas bilheterias, arrecadando 484 milhões. Esse é um filme de comédia e fantasia de 2003, Todo-Poderoso, um ótimo filme. Se você gostou, curte aí o filme, contou com uma queixa de 49 cento no site de Rotamatares. Escreva o canal, até a próxima. Tchau.